Tentativa do Túlio, puxa para o pé esquerdo, tentou fazer a finta, deu certo o pé direito! Gol do Figueirense! O Wellington Nen, número 17! Tem dancinha, tem comemoração, tem beijinho! Aos 10 minutos desse primeiro tempo, ele fez jogada, fez a finta para cima do Henrique, achou o espaço de pé direito! Por todos os ângulos para você curtir, o Wellington Nen, que belo gol do time do Figueirense! Um Figueirense aos 10 minutos do primeiro tempo, zero Palmeiras, gol para comemorar, gol para dar beijinho na aliança, o Figueirense está na frente! O Wellington Nen de novo, ele é habilidoso, chega fácil, o pé esquerdo, cruza aberto para a área! Gol do Figueirense! Júlio César, número 99! Na marca dos 30 minutos desse segundo tempo! Jogada pela esquerda dele, de novo, do Wellington Nen! Ele chegou com uma facilidade impressionante para a Seu do Cicinho, fez o cruzamento, ninguém marcou o Júlio Cedra! Por todos os ângulos para você curtir o gol! A comemoração do Júlio César! Tinga! Faz o cruzamento para o Ricardo Bueno! Gol do Palmeiras! Ricardo Bueno, número 9! Talvez no último lance do jogo você vê de novo, cruzamento do Tinga, o toque do Ricardo Bueno! Por todos os ângulos para você torcedor do Palmeiras curtir! E pelo menos, ir para casa dizendo, pelo menos fizemos um apita! O Ricardo Marques Ribeiro, final do jogo no calendário, o Palmeiras perde mais uma! O Figueirense segue numa sequência maravilhosa, agora são 10 jogos sem perder a campanha do técnico Jorginho! Muito obrigado!